Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e estou começando mais um vídeo pra vocês hoje E hoje nós vamos passar o S15 no dinamômetro, vamos ver quanto de potência que vem Lembrando que esse carro é original, injeção original, turbina original, é tudo original Ele só tá... a única diferencinha dele que caso ele não é pódio, só usa pódio mesmo É só pódio? Só pódio O Boca, sabe uma coisa que eu acho que é legal a gente fazer, na hora que a gente chegar ali no Getúlio? Fazer um bolão entre a gente, quanto você acha que vem de roda? Eu acho que vem do 200 e redondo Eu vou chutar 196 196? Aí a gente chega lá e pergunta pro Getúlio, porque é um carro que ninguém nunca passou, eu acho E é 4 cilindros, entendeu? Então, e tipo forte? Forte É que vocês não tem noção, mas andando aqui é um carro muito esperto, arisco, né? É forte, mas tipo assim, não compara com um GTI, com um Golf, com um G... É, tipo, é outra... Outra pegada, velho, é manual e tal... Aí tem uma pegadinha um pouquinho mais lenta Mas você é louco O final que é o mais gostoso Não, você é louco Ele faz esse flutter, Moca, por causa do retorno da... vai na turbina? O intake é muito grande, o filtro é grande Quando você solta o pé, ele solta o ar E o espaço que o ar... tipo, o ar tem pra ele sair Aí ele canta Aí ele canta, tipo assim, ele breca a turbina A turbina dá uma... Aham Uma brecada Mas a vida útil da turbina diminui? Diminui, mas... Se lasca, eu não sou a turbina Nasceu a turbina, é o seguinte Eu nasci bocinha Deixa eu faltar Mas sabe por que, mano? Não legal de carro japonês Aí o barulho... É? Vai tirar, daí perdeu a graça Aí coloca um AP aqui e anda igual É, coloca um AP e pau Mas é isso, ó Estamos chegando aqui já G-TEC G-TEC, Braba E é isso Trouxeram a compa para mapear Mas é isso Nossa senhora Acho que ela não tem força aí pra rodar o rolo Será? Vai, vai Tem que dar uma embalada Tem que dar uma... Colocar uma furadeira junto na roda ali pra embalar Porque é força, viu? Mas é isso, família Estamos chegando ali Nossa, você é muito na mão, morro Esse carro é o melhor chassi padriche que já inventaram até hoje Meu Deus do céu O cara, antes de ter esse carro aqui, ele tem que ter juízo Porque é um carro que você coloca ele onde você quer, assim, entendeu? Não, você tem que ter juízo Antes de tudo Você tem que ter juízo Você é louco? Eu mesmo não preço, não Mano, olha só esse carro Você é louco Olha o homem aí Tá bom ou não? Tá bom, irmão Vamos negando Vamos fazer barulho? Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho A gente tá fazendo um bolão ali, já não é conversa Eu já tenho minha bosta Já tenho minha bosta Só amarrar e dá ali Quanto você acha que vai dar? Um minutinho 150 cabalho 150 cabalho? Eu chutei 196 O Boquinha chutou 200 Nossa, que menino, né? O animado É porque na pódio, né? Tem que aumentar, pelo menos uns 30 30 na pódio? Ficou bonita a pódio Você não viu o cara que pintou Como que ele é lindo Nossa, a gente nem prestou atenção Mas mudou, hein, Boca? Mudou Ficou melhor, né? Só que eu não queria essa cor, não Não queria essa cor, não Eu queria uma cor muito bronca Mas daí Mas ficou legal, ficou legal É, mudar a rástica assim, né? Vamos devagarzinho Vamos devagar, vamos devagar Tá pelo menos umas 4 vezes Pra acertar a tinta mesmo Perfeito Perfeito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A coca vai ser nossa mesmo. Ele tentou e chegou a estourar. Eu achei que dava mais, porque na chuva ele corre mais. Tchau, tchau. Tá bom, tá bom, louco, tá top. O original, originalzinho. Quanto que ele tem de potência declarada, original? Declarada eu não sei, GG, mas eu vou dar uma pesquisada agora. Vou dar uma olhada. Tá perto da grade, por ser tração traseira, tem cardanho, diferencial, mas já anda bem, né? Mas você vê que a curva é lissinha, ó. É mesmo? A curva é bonita, a curva é reta, plana. É um carro que tem 300 cavalos, mas ele tem pegado, você tá aqui em 3.000 RPM, ele já tem pegado, é um carro gostoso de usar. E ele vai embora. É, é um carro contínuo, né? Ó, filé, é um carro original. Complicado, vou dar uma afastada. Capu, aberto. Ventilador, ligado. Olha lá, olha lá, olha a diferença, ó. Olha lá, acertou na mosca. Largo. Eu acho que não vai 30, não, vou dar 200. Olha, eu acho que se passar a mão umas 6 vezes, chega no 200. Uns 3 vezes, capu, tá bom. Olha, moleque, cadê? 166 de roda. 166, mano. Carreta traseira ainda. Brava, achei da hora. Olha aí, o preço aqui, agora a gente já sabe, já. Só se andar com capu aberto. Dá mais velocidade. 10 cavalos, ó mais, com capu aberto. Abriu o capô, ventilou ali. 166 é o intake, né? Dá pra pegar a mosca. Dá hora demais, cê é louco. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá? Tá bom. Já dá pra andar junto com a Kombi na descida. Na descida já dá junto. A Kombi é a mosca mais rápida dela, é a hora que tá descendo. Se você desengasse, deixa só na banguela. Olha aí que da hora, mano. Olha, eles falaram que se o ar-condicionado estivesse desligado e aumentava mais uns 20. Mas como tá calor, vai deixar o ar ligado, né? Deixa o ar ligado. É nada, brincadeira. Mano, deu 166. S15, vocês são brabo. Tá ficando bonito esse carro aqui, mano. Ó, ficou outro carro, mano, com essas rodas. Felizmente, daqui a uns dias ele tá indo embora. Mas aí, filé do boi. Lindo esse carro, mano. Esse carro é sonho. Molecada, chegamos aqui na garagem. Ó, os moleques já tá fazendo umas gambiarra aí, ó. Menino, com quanto você acha que que deu ali? O que que nós tínhamos chutado naquela hora? De roda. Quatro. Vamos, duzentos... De quatro o quê? De roda, quatro rodas. Ah, mano. Deu uns 212. Não, errou. Mais ou menos? Não, errou feio. Quanto de roda você acha que deu ali? Deu uns 212. Vai, menino. 235. Passou perto. C. Ah, pué, não é foguete, não. C. Um 190. É, foi o que mais chegou perto. Ah, eu chutei baseando aquilo lá que a gente ficou. 166. 166? 166. Ah, original... De motor ou de roda? De roda. De roda. Mas de motor deu o quê? De motor, não sei o original, quanto que é. Ah, eu chutei motor. A gente chutei motor. É, eu chutei motor. Eu falei quanto que deu de roda. Ah, então deu 166. Isso. E o pai tá lá com o deu de cabeça. Mano, cara, 166, mano. Tô feliz, acho que ficou bom pro caralho, né? Carro liso pra andar na rua do dia a dia. Zica. E é isso aí. Seguinte, carro que tem mais para-choque, a gente vai ter que pintar. Tá vendo as bolhas aqui, ó? E por ele ser muito baixo, aqui também deu uma zoada. Então vamos pintar o para-choque dele. Já tá feito o polimento aqui. Depois vai o polimento só no para-choque. E é isso aí. O carrinho ficou bala. Filé do boi. O vídeo que é por aqui, deixa aquele likezão lá pra gente. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.